Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom começar mais um Boas Novas no ar e a gente está em clima de Natal ainda e agora é o ano novo que já vai chegar, o Natal acabou de passar, a gente está nesse meio. E claro, é muito bom relembrar tudo aquilo que nós fizemos no ano de 2016. Hoje será um programa muito especial, vamos lembrar e fazer uma retrospectiva do programa Cabeça pra Cima, programa diário de entrevistas, só assunto bacana, só convidado de primeira qualidade e você vai lembrar de histórias interessantes também do Cabeça pra Cima. Mas antes, eu quero te convidar pra ir pra nossa central de semeadores com o Ronaldo. Ronaldo, tudo bem, Ronaldo? A gente está naquele tempo ali entre Natal e Ano Novo, um momento muito interessante, talvez muitas pessoas nos assistindo pela primeira vez no presente que a Boas Novas deu de Natal pra cidade do Rio de Janeiro, pro Brasil inteiro, com um canal digital. E eu quero convidar justamente essas pessoas que nos assistem, talvez pela primeira vez, também do Boas Novas no ar, a serem semeadores da rede Boas Novas. São pessoas que contribuem, que ajudam a sustentar e a crescer. Se você está assistindo a Boas Novas no canal 5.1 digital, é porque outras pessoas contribuíram, né, Ronaldo? E hoje estamos no ar e isso não pode parar. O próximo desafio agora é São Paulo, digitalizar os outros canais do Rio de Janeiro também, pra cobrir toda a região metropolitana em qualidade digital. Muita coisa tem pela frente, Ronaldo. O pessoal está ligando e se tornando semeador? Sim, André. Além do Rio de Janeiro que recebeu esse grande presente, o canal digital, temos um outro Rio também que volta e meia está participando com a gente aqui, mas é o Rio Grande do Sul, tá certo? E lá de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, o Cláudio Lourense se tornando semeador conosco, através do nosso e-mail, né? Na verdade, ele entrou pelo site da Boas Novas, tem o seu cadastro ali e aí a gente recebe o e-mail automaticamente pelo cadastro que o Cláudio Lourense fez ali no site da Boas Novas. Então, que Deus abençoe, Cláudio. Bem-vindo a essa família de semeadores. Bem breve você vai estar recebendo o seu carnê pra poder continuar contribuindo. E lembrando que, além do site, os nossos queridos telespectadores podem também se tornar semeador, através do telefone DDD2121126300, pode ligar, funciona 24 horas. Temos uma secretária eletrônica pra facilitar esse entendimento e também através do nosso canal do WhatsApp, né? Essas informações todas, André, ficam passando aí no vídeo durante o programa Boas Novas no ar. E já que você falou ainda há pouco aí que hoje é a Celeste que vai estar com a gente, né? Falando sobre o Cabeça Pra Cima, o Cabeça Pra Cima é um grande captador de semeador, hein? Celeste, bota pra quebrar lá, chamando o povo a se tornar semeador e o pessoal... Não fala senão, senão fala, vai começar o desafio agora aqui. Então pronto, vamos fazer um desafio hoje aí, você vai ver. Não, e é um programa sensacional, sempre com pautas e é uma coisa que a gente vai falar um pouco, não vou ainda estragar aqui, não tem muita coisa pra falar sobre o programa Cabeça Pra Cima. Mas, Ronaldo, só quero... eu vou desenterrar um vídeo bastante antigo aqui da Rede Boas Novas, que a gente colocou acho que uns 5 ou 6 anos atrás, nessa época de Natal. Porque nós presenteamos agora o Rio de Janeiro, os telespectadores da Rede Boas Novas com um novo canal. E tão bom quanto ganhar presente é dar presente também, Ronaldo. E eu quero dar uma sugestão pra você que está nos assistindo, que ainda não presenteou a Rede Boas Novas. Assista esse vídeo e veja a sugestão que nós damos pra você presentear a Rede Boas Novas. Feliz Natal! O que as pessoas realmente precisam neste Natal? A essência do Natal não seria praticar a generosidade com o próximo? Hoje, ao redor do Brasil, milhões de pessoas precisam da sua generosidade. E, além disso, muitos ainda nunca ouviram falar do verdadeiro significado do Natal. Imagine, imagine se neste Natal nós trouxéssemos uma mensagem de esperança para os que estão morrendo, para os que estão necessitados, para os que precisam conhecer a Cristo. Com apenas 1% do dinheiro que gastamos em presentes, nós poderíamos levar esperança a milhões de pessoas. Poderíamos alcançar famílias que precisam de restauração. Nós poderíamos pregar a palavra de Deus por todo o Brasil. Através de você, milhões de pessoas podem conhecer Cristo pela primeira vez. Jesus disse, o que você tiver feito de bom por pelo menos um de seus irmãos, irmãs, e por você, você já fez por mim. Faça parte de algo surpreendente. Contribua neste fim de ano com a Boas Novas. Ligue agora, 2112-6200 ou acesse boasnovas.tv. Está vendo? Está aí a sugestão. Uma fração daquilo que você apresentou agora no Natal, que passou a todo mundo. Ligue para Boas Novas, 1 real por dia, 30 por mês, 60, o que der. Nós queremos alcançar milhares de pessoas com o Evangelho de Cristo. A gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos relembrar o ano de 2016 do programa Cabeça para Cima. Sabe quem está comigo? Celeste Fernandes. Você assiste ela toda noite, no Cabeça para Cima. Celeste, obrigado pela tua presença nesse programa especial. A gente está relembrando 2016. E a gente relembrou antes de começar aqui. O Cabeça foi aqui, na verdade, eu acho que da história da Boas Novas, em termos de frequência, é o que mais teve programas inéditos. E foi o primeiro a ser gravado aqui no Rio de Janeiro, né? Exatamente, exatamente. Aqui nesse prédio, né? Era aquele momento da inauguração da TV no Rio de Janeiro, né? E o Cabeça para Cima e, na verdade, o Espaço Feminino, né? Foram os programas, assim, que efetivamente começaram. Lembra, até antes de vir para cá, antes de, enfim, estava montando, a gente criou um tapume, uma coisa que era o programa piloto. Seria bom levantar essas imagens um dia, né? É verdade, é verdade. Um tapume, não sei o quê, lá no Polo Cine Vídeo. Polo Rio de Cine Vídeo. Era chão de terra batida. Era um negócio que... Lá a gente fez o primeiro, foi o embrião do Cabeça para Cima. Foi lá, foi lá que a gente fez o piloto. Sensácia, não, é? Do que seria aqui, né? E foi, assim, muito bacana, porque aqui a gente estava exatamente terminando, né? Todo o processo de construção. E vinha aquela pressão da inauguração, pressão da inauguração. E, é... Entramos lá. Pressão de inauguração, só que essa pressão só aumenta com o dia a dia. Que é uma coisa que a gente fala muito, eu tenho falado nos programas, sabe, Celeste? Até com o canal, com os desafios que a gente lança aqui. Por exemplo, botamos um novo canal do Rio de Janeiro no ar. É difícil, muito, porque é um investimento muito grande em tudo. Só que mais difícil do que iniciar é manter. É isso aí. Programa de televisão, então, meu Deus. É difícil fazer o piloto iniciar, porque você tem que... Engenharia, todo mundo, o árbitro, é. Mas fazer todo dia, durante, Cabeça agora, 13 anos. 13 anos. Todo dia, de segunda a sexta, um programa inédito. É barra. É barra, é barra. Em todos os aspectos, em termos da presença do apresentador, Cabeça para Cima, ele já passou por alguns apresentadores. Quando ele começou, os âncoras do programa eram o pastor Samuel e Rebeca. Depois Rebeca ficou apresentando o programa. Depois a gente teve um tempo em que o Álvaro e a Elayne apresentavam. A Elayne, é verdade. Depois ficou só o Álvaro apresentando. E depois eu tive a honra de ser convidada também para participar desse desafio. O Paulo também, ocasionalmente, estava em feito. Agora sim, mas é o Paulo também, participa hoje, né? Isso. O que a gente considera os apresentadores do programa somos eu, Rebeca e o Paulo Leonel. Somos o trio aí que encara esse desafio. Porque tem que ir para o ar. Tem. Eu não sei se tem. Tem que ir para o ar e produto inédito. Esse é o nosso desafio. A gente tem um making-off do Cabeça para Cima, mas se puder botar para outro bloco também. Porque, gente, o Cabeça tem, enfim, todo dia, são três, pelo menos três convidados, às vezes dois, às vezes quatro, vem um pouco mais. Uma coisa que me marcou muito na vinda, na verdade, o início de toda a produção que é feita no Rio de Janeiro, mas mais do Cabeça no dia de hoje, é que eu acho impressionante. Algumas pessoas, quando eu viajo... Porque a gente fazia televisão muito Manaus e Belém, setorizada. Às vezes, quando eu viajo para lá, em festas de igreja e tudo, o pessoal fala, caramba, André, eu liguei na Globo e eu vi o entrevistador lá no jornal. E aí, quando eu botei na Boas Novas, o mesmo cara estava sendo entrevistado. É a qualidade dos convidados. Porque, cara, é muito bom você ter bons temas e tudo, mas você pega gente top, é um pouco como a gente fala. Que não é coisa fácil. Não, é fundamental a gente ter gente boa para falar sobre os temas, porque o que a gente quer levar é informação de qualidade, né? Informação de qualidade, informação que ela garanta para o nosso telespectador a confiança naquilo que ele está ouvindo. Então, a gente tem que ter gente boa, gente competente para falar. E eu acho que, realmente, essa é uma marca que a gente tem no Cabeça para Cima. Hoje, a produção tem feito um trabalho excepcional de contato com os órgãos institucionais, com instituições, órgãos de classe, né? Então, eles enviam profissionais que, normalmente, são os titulares daqueles órgãos e a gente tem, assim, a absoluta certeza de ter profissionais de primeira linha. E essa é uma outra conquista que a gente tem aí tido ao longo do tempo, que é a diversidade de convidados, né? A diversidade de convidados. E uma coisa que eu acho bonita, e isso é natural em qualquer... E eu vejo no Cabeça, em todos os programas acontecem, que você constrói com o tempo, que é a credibilidade, né? Exatamente. Então, você liga, às vezes, poxa, é muito difícil pegar um... Um chamar, por quê? Porque ele é o presidente, não sei o quê. E liga, ah, é Boas Novas. A gente está no dia a dia disso aqui, a gente encontra com eles. Fala, gente, é um prazer estar aqui. Todas as pessoas que vêm, e assim, não é, assim, com uma frequência pequena aqui e ali, não. Todo dia. Estou errado? O cara chega? Não, não. Eu amo vir na Boas Novas. Os convidados gostam de vir aqui. Gostam, né? A gente tem, inclusive, muitos profissionais de saúde, por exemplo, que eles usam os programas para rodar nos seus consultórios, no sentido da informação. A gente tem, por exemplo, universidades que as pessoas vêm e elas pedem um programa para rodar, apresentar para os seus alunos, para manter no arquivo das universidades, né? Por conta da qualidade do produto. E é isso mesmo, as pessoas sempre, a gente tem esse feedback do quanto o programa tem profundidade, a abrangência dos assuntos, os espaços que a gente abre para falar continuamente, né? E essa é uma característica do Cabeça. O Cabeça é um programa que ele sai um pouco daquela conotação mais de temas evangélicos, né? Eu gosto de dizer que são todos temas cristãos, porque Cristo, ele cuida da gente integralmente, né? É corpo, alma, espírito. E no Cabeça a gente fala de toda essa dimensão. Mas sabe uma coisa, e acho que isso começou, claro que de alguma maneira, essa questão da diversidade que você bem mencionou, isso claro que de alguma maneira afeta tudo que nós fazemos no dia a dia. Mas eu lembro até de a gente receber ligação, e-mail, gente falando mal, até na seara dos evangélicos, vamos dizer assim, porque eu lembro que, no que eu lembre, o Cabeça pra Cima era o primeiro programa de uma televisão evangélica com uma confissão cristã, que vão fazer um programa sobre religiosidade, chamava um padre, chamava a gente de outras religiões, isso nunca era feito antes. Era, vamos falar de, vamos chamar um monte de pastor. Ele quebrou vários paradigmas nesse sentido também, né? Eu acho que é um pouco da visão também do programa. Gente, eu tô falando disso, vou trazer quem representa o mundo inteiro disso. Eu acho que é a questão da visão da Boas Novas, né, da visão da Boas Novas, da nossa proposta, da nossa proposta como televisão. A gente sempre fala, a Boas Novas é uma televisão cristã. Nós estamos aqui pra falar de Cristo, pra falar do Evangelho. E a gente entende de uma maneira, assim, muito clara, né, de que Evangelho não é só igreja, púlpito, né? Quando você pega a Bíblia, por exemplo, a gente tem falado muito de alimentação. E foi um dos programas, assim, que eu acho que é bem interessante, porque ele junta essas coisas todas de uma maneira, assim, clara, né? Comida junta tudo bem, né? Mas, assim, a gente falou, tivemos um programa aqui, o Mova, né, que foi um programa em, na verdade, cinco programas que a gente fez, mas era um pastor e um médico, pai e filho, onde esse pastor, que também é um psicólogo, né, o pastor Silas, Silas Freitas, ele vinha trazendo toda uma conotação e mostrar na Bíblia como a Bíblia fala de saúde, como a Bíblia fala de alimento, como a Bíblia fala de exercício físico, né? E ele falava isso, e o médico vai lhe dando as informações e mostrando a comida saudável, né, que a gente tanto fala, tudo na Bíblia, né? E a gente gosta muito de fazer isso, de começar a mostrar como a saúde, como a saúde física, mental e espiritual, né? Ela é bíblica, ela está lá. Um ano tem 365 dias, se a gente tira o sábado e domingo, sobra o quê? Uns 300, por aí, até mesmo, 300 programas no ano, de uma hora, 300 horas, eu vou ver quantos, 300 horas dá 10 dias seguidos, mais que isso, 24 horas, um pouquinho mais, 12 dias sem parar gravando, meu Deus, você vai ver um pouco desses dias todos, o que aconteceu no ano de 2016, no Cabeça Pra Cima. No ano de 2016, estivemos bem informados com o programa Cabeça Pra Cima, apresentado pela pastora Rebeca Câmara e pela Celeste Fernandes. Falamos sobre comportamento, conversamos sobre saúde, debatemos sobre assuntos políticos e não poderíamos deixar de fora os temas que envolvem o mundo cristão. E no final de cada programa, uma boa música. Você acabou de ver um pouquinho do que nós fizemos em 2016. Fica com a gente, que em 2017 tem mais. Não para, amigo. O bom da televisão é aquilo, a gente está falando com o pessoal, não para. Ano que vem, todo dia, você vai ver um programa inédito, bem feito, com bom conteúdo. Só que isso não é algo simples, não. É algo que, por trás, no próximo bloco, vou mostrar pra você um pouco do making of. Cada programa demanda ligação, tempo, profissionais. Gente, é um trabalho absurdo que a Boas Novas dá o sangue e o suor pra você ver aí de casa. Por isso que a gente exalta, fala tanto dos semeadores da Rede Boas Novas. É verdade. Que é quem mantém, sustenta, ainda mais com um presentão desse de fim de ano agora, de um canal. É verdade. Eu não consigo passar um programa, às vezes eu digo, não, gente, vamos mudar um pouquinho a minha fala, não. Mas aí, quando eu chego ali naquela abertura, eu tenho que agradecer o semeador. O semeador. Tenho que agradecer o semeador, porque tenho que dizer pra ele, né, que ele faz diferença, que ele faz diferença. Na verdade, até uma coisa que eu sempre coloco, André, não importa muito o valor com que ele contribui. Não importa a intenção do coração, porque Deus vai lá, ele olha, ele pega isso, né, e o que ele fez lá com aqueles poucos pães e peixes que alimentam a multidão, é isso que a gente faz aqui, né. E quando você semeia, você sabe, você ouve isso na cabeça pra cima todo dia, né. Milhões de pessoas, elas são abençoadas, elas são abençoadas, porque você abençoa a Boas Novas e a Boas Novas abençoam. Abençoa você e todo o Brasil. A gente vai pra um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com mais Celeste pra gente falar sobre o ano de 2016, do Cabeça Pra Cima. Olha só, vamos aos números do Cabeça Pra Cima. 2.500 programas inéditos gravados até o dia de hoje, aproximadamente. Eu fiz uma matemática porque cada programa desse é uma hora na tela, no ar. Pra produzir é muitas horas, até pra gravar demora um pouco mais que uma hora, porque você passa microfone, luz e tal, música e tudo mais. Mas vamos lá, vamos dizer que é uma hora cada programa. 104 dias, ou seja, pra chegar o número que foi hoje, vamos começar hoje, vamos ficar quatro meses aqui, sem parar 24 horas. É o tempo de produto, de produção que o Cabeça Pra Cima fez, meu Deus do céu. É muita coisa. Muita coisa. Acho que da história da Boas Novas, de todos os programas que nós já tivemos, talvez tenha até programa mais antigo. Só que como é um programa diário de uma hora de duração, nenhum é o produto que a gente tem mais, maior produção na história da Rede Boas Novas. É verdade, é verdade. E a gente já fez comparação, assim, com alguns outros produtos da televisão brasileira, né? Programas que estão aí há não sei quanto tempo no ar, né? A gente nunca tem problema de falar o nome das coisas e tal, né? E a gente pega aí, por exemplo, um Faustão, que está há um século, fantástico, que está há um século. Nós temos mais programas gravados do que... Mais horas de produto. Mais horas de produto do que esses programas. Até porque eles estão no ar há mais tempo, contudo, são programas semanais e nós somos diários, né? Então, é... A gente pensa que não, mas isso comunica algo muito interessante pra gente, né? De algo que está fortificado... Porque, enfim, na história da Boas Novas a gente também não esconde. Muitos já falam, ah, vai vir, vai afundar esse barco, não vai pra frente, não sei o quê. A gente falar que hoje a gente está pisando 2016 pra 2017, o ano mais complicado da economia, que Deus deu aí através de parcerias e novos canais, um avanço tão grande, sustentabilidade, sustentação, como fala... Meu pai fala muito isso. A Boas Novas é a televisão mais forte e mais fraca que tem. É isso aí. Mais fraca porque a gente não tem o dinheiro que vai... De amanhã a gente não tem. Mas mais forte porque quem sustenta Deus e os semeadores, ele nunca deixou faltar o pão de cada dia. A gente só precisa de amanhã. O pão... Na verdade, nem de amanhã, o de hoje. Deus vai dando pra gente. A gente dá o passo e depois Deus coloca o chão pra gente. A Boas Novas vive assim, pela fé. Verdade, André. E assim, eu acho que eu posso testemunhar disso mais do que muita gente, porque você mesmo já colocou aqui, né? Além de apresentar o cabeça pra cima, eu tenho aí a direção executiva do Núcleo do Rio de Janeiro. E é assim que a gente vive, né? Eu me derramo diante do Senhor. Eu agradeço a Ele todos os dias pelaquilo que Ele faz e da forma extraordinária. Extraordinária. Não faz ideia, Celeste. Quantas vezes você já chegou, André? Lembra aquilo que a gente tava precisando pra pagar e não tinha? Acabou de cair um pagamento... É isso aí. Pelo menos umas três vezes. Falei, André, tu não vai acreditar. Ela trazia pra mim o papel. Olha aqui quando a gente tava precisando pagar. Nos centavos. Olha quanto é que entrou. Gente, era assim. A disparidade era, pô, um real. Mas era o valor exato. Eu falei, gente, Deus purinho. Quase que no depósito tava assim. É isso aí. Deus. Assim, escrito assim. É, exato. Identificado. Deus, eu tô mandando pra vocês. Exato. E a gente tem muito isso, né? Tem e a gente fica, uau, tá bom. Amanhã tá legal, vamos lá. Não, vai acontecer. Vai acontecer. E de repente o Fred chega, né? O financeiro nosso, o Fred chega e ele vem... Rindo, ele chega rindo. Quando ele vem rindo... Ele bate na porta, André? É o milagre, ele vem rindo. É, maná. Ele já fala maná. E é literalmente o maná de Deus, né? Que ele manda no tempo certo. A gente não tem... Não existe. A gente, na verdade, a gente sabe que tem a possibilidade, mas a gente não tem o recurso ali, aquela garantia de fazer, mas a gente tá aí. E André, eu quero registrar isso, porque eu também acho muito bacana, porque assim, nós somos uma empresa de médio porte, a Boas Novas é uma empresa de médio porte, porque somos uma empresa. Nós somos uma empresa que temos buscado honrar a Deus e buscado dizer assim, senhor, eu quero que a tua arca pouse aqui dentro dessa casa, né? E nós, nesse tempo todo que temos de existência, nós nunca pagamos nenhum salário de funcionário atrasado, tudo em dia. Nós orgulhamos muito disso. É nesse tempo de crise, onde muitas empresas estão aí amargando questões. Nós não temos salário de ponta de mercado, nossos salários são de início de quartil, né? O pessoal que tem de salário conhece muito bem essa história, mas o que a gente promete, a gente cumpre. E é isso que a gente quer. O que a gente promete, isso a gente cumpre. A credibilidade até nisso. E eu acho que, entendo mesmo que isso, Deus honra. Ah, claro. Isso Deus honra. E é por isso que, mesmo quando a gente tem a maior dor de barriga, ele vem e faz. Ele manda um semeador que contribui, que ora pelas Boas Novas e que coloca ali a sua semente, porque sabe que aqui é terra fértil, que aqui ele pode semear. É isso aí. O programa já acabou. Eu ia mostrar a matéria e tudo, mas o papo foi tão bom, tão gostoso. Mas eu já mostrei, eu acho que meio que o off do cabeça e outras oportunidades nós vamos ter também. E eu quero te convidar para assistir também amanhã o Boas Novas no ar. A gente vai fazer a retrospectiva do Antenaz na Geral com o Pablo, que eu vou explicar um pouco para você aquilo que a Celeste até tocou aqui. como é que vai ser esse funcionamento, canal 42, canal 5.1. E você vai ver também durante a programação da Rede Boas Novas, alguns institucionais ensinando o pessoal como é que sintoniza para assistir o novo canal digital. Celeste, obrigado. Obrigada, mas é o canal 5.1, tá? Sim, é isso que eu falei. 5.1. 5.1. É, 42 é o nosso canal físico. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto